O Superior Tribunal de Justiça não reconheceu a prescrição de nulidade de um processo administrativo disciplinar e manteve a demissão de ex-auditores fiscais da Receita Federal. Quem tem os detalhes é o repórter André Justi. Boa tarde, André. Muito boa tarde, Erika. Dois ex-auditores fiscais da Receita Federal foram demitidos depois de serem acusados de prática de trânsito aduaneiro fictício, que é a suspensão de impostos que têm que ser cobrados com a entrada e saída de mercadoria no país. Um exemplo prático. Vamos supor que uma mercadoria tenha sido taxada em 10 milhões de reais. Eles poderiam ter cobrado uma quantia bem menor e com as senhas de acesso ao sistema integrado de comércio exterior que eles tinham, liberavam essas mercadorias dos impostos. Não se sabe se eles ganhavam alguma coisa em troca disso tudo. De acordo com o processo administrativo, eles causaram prejuízo aos cofres públicos de mais de 7 milhões de dólares. Os dois ex-auditores entraram com o mandado de segurança aqui no STJ, alegando a prescrição da pena de demissão. Ou seja, como o caso aconteceu em 1999, essa pena não deveria mais ser aplicada. Mas os ministros da sexta turma entenderam que a instauração do processo administrativo disciplinar interrompe o prazo de prescrição e mantiveram a demissão dos ex-auditores. Érica. Obrigada, André, pelas informações.